Eu converso agora com um dos principais envolvidos na portaria 05-2013, os adolescentes. Eles vão dar as opiniões deles a respeito dessa nova portaria. Que comigo, o Afonso, 17 anos, o Henrique, também de 17 anos, a Cristiane, 18 anos, Helena, também de 17 anos, a Maria Paula, que tem 17 anos, a Maria Paula, que tem 18 anos, e a Karine, Karina, né? A Karina, que tem 18 anos. Bom, vocês são a favor ou contra? Vou começar com a opinião masculina. Aí, Henrique, o que você acha? Você é a favor ou contra a nova portaria? Eu sou contra, porque eu acredito que o investimento destinado a essa medida pode ser manipulado de outra forma. Como o quê? Bom, se o prefeito e o juiz e todas as instituições relacionadas com a segurança da cidade estão preocupados realmente com a segurança, Então, eu acredito que seria mais útil pegar esse investimento e investir na segurança da cidade, por exemplo, colocando mais guardas, mais viaturas policiais em bairros mais afastados, inclusive em pontos de encontro de jovens e adultos. Maria Paula, você acha que isso é um caso de polícia, é uma coisa para a polícia debater, e tem um impedimento, por exemplo, ter um horário específico para voltar para casa, faz com que o jovem não se envolva em droga ou não se envolva em crime? Eu acho que o adolescente que quer se envolver em droga, o horário que for não impede isso, não é porque é a noite que tem mais, que propicia isso, eu acho, eu sou contra também, eu também sou contra, porque eu acho que o pai que tem que estipular esse horário. Cristiane, com relação a, a gente estava falando bastante do horário, da responsabilidade do pai, na sua casa, sua mãe ou seu pai determinam o horário ou é com você? Sempre determinaram, acho que é o certo, é um assunto da família, a família reconhece os limites que tem que impor para o filho, eu acho que não tem nada a ver, a polícia se envolver nisso, porque o pai sabe que o filho é capaz ou não, e dentro do ambiente familiar você tem uma formação, você sabe o que é certo e o que é errado, vários princípios isso. O que pode acontecer para uma adolescente que está na rua depois das 21 horas, depois das 11 horas da noite? Eu acho que pelo fato de ser de noite, as pessoas pensam que vai estar mais escondido, alguma coisa assim, mas eu acho que não é bem assim, se quiser fazer de manhã, vai achar um lugar escondido e vai fazer, se quiser fazer de noite, vai achar um lugar também e vai fazer, então acho que o horário não importa muito. Você acha que faltam políticas públicas, Afonso, com relação à cultura, a envolver o jovem no esporte, na cultura? Então, Ana Paula, eu acho que antes de mais nada, a sociedade cobra muito do judiciário alguma medida para tentar afastar os jovens das drogas, das más influências, então o judiciário se sente um pouco aquado, o que vai fazer para responder a esses anseios da sociedade? Uma das medidas que acabou gerando tanta polêmica é isso, mas não é uma tentativa de impor nada sem pensar, é uma tentativa de tentar agradar a população, mas acabou gerando muita polêmica. Eu acho que se gastasse mais verbas incentivando a população a praticar esporte, por exemplo, os projetos esportivos que tem esse Minas+, que insere tantos jovens, seria uma coisa que o jovem despertaria gosto por outras áreas e deixaria de se envolver com criminalidade e tudo mais. Ainda, você acha que impede o direito de ir e vir de vocês? Ah, eu acho que quando o país morar, a coisa fica mais natural, né? Eu acho que se a polícia envolvida nisso, eu acho muito forçar esse direito de ir e vir do jovem que tem mesmo, porque isso daí vai mais responsabilidade também. Se você envolver a polícia nisso, você está tirando a responsabilidade do jovem. Se ele não tiver, tem alguém que vai buscar. Então, eu acho que desde cedo, se o pai impuser isso e a criança chegar, ele vai criando esse senso de responsabilidade também. Quais são os lugares que vocês costumam frequentar aí depois das 10 horas da noite? Festa, aniversário, restaurante. Porque a gente vai, só que é complicado agora, por exemplo. A maioria tem 18, a gente pode ficar até mais, mas sai com o pessoal mais novo, é complicado isso. Ele tem horário para voltar, a gente não tem. É muito difícil. Quando vocês tinham 15, 16 anos, vocês acham que isso seria uma medida que mudaria alguma coisa na educação de vocês? Eu acho que sim, porque a maioria dos lugares a gente fica assim até mais tarde, então seria bem chato assim, a gente estar num lugar para se chegar, querer recolher a gente, pôr para casa, essas coisas. A medida que eles fazem também meio que eles vão ver o efetivo policial para conseguir controlar toda essa população que vai estar na rua, né? Como que eles vão fazer isso na prática? Como é que vai fiscalizar essa medida? Isso que é a grande polêmica, né? É uma coisa assim mais teórica, mas na prática é muito difícil funcionar, né? E como ter uma juventude mais sadia, mais saudável? Qual que é a solução, então? Já que uma medida impeditiva, na opinião aqui de todo mundo, Henrique, não está certo. Na minha opinião, não está certo, mas como você disse, talvez seria aliar a educação dentro de casa com as políticas públicas de segurança, incentivo ao esporte, e também dos pais, junto com os filhos, falando se vai chegar a tal hora, se passar, vai ter isso, de castigo, não sei o quê. Vai depender dessa associação. Uma aliança. Isso. Eu acho que sempre por trás de uma criança, ou um jovem na criminalidade, tem sempre um adulto. Então, eu acho que eles têm que se preocupar mais em políticas de segurança contra adultos, contra as drogas, essas coisas, do que contra os jovens, as crianças, que o jovem tem certa uma inocência, assim, ele sempre deixa de se levar. Eu concordo com a Helena também. Eu acho que tem tanta coisa para a polícia se preocupar, que preocupar com menores de idade não é o caso agora. Tinha que ser realmente com os adultos. Essa medida foi tomada porque tem muitos crimes envolvendo menores na comarca daqui de Bancho Pé. Vocês acham que tem como reduzir a criminalidade ou não? Não reduziria a criminalidade dessa forma, impedindo o acesso à rua, o acesso ao outro? Não é a melhor maneira. Eu acho que, como você falou muito bem, os projetos sociais, por parte da Secretaria de Cultura e tudo mais, seria uma alternativa muito mais viável do que querer impor que a pessoa deixe de frequentar a rua a partir de tal horário. e você, né? Bom, é... Primeira coisa, eu acho que para você cortar a criminalidade que está fundamentada na falta de obrigações, você tem que procurar a resolução na educação. Então, você associa a educação com, não sei, o fato de você sair mais tarde, ficar na casa do seu amigo, fazer tal coisa, com a ajuda do governo. Eu tinha dito antes. Então, você vai instituir campanhas públicas dentro de escolas, se incentivar a cultura, projetos sociais, esportes... Eu acho que não... Falta incentivo à cultura ou falta incentivo ao esporte na cidade de Rochupé? Falta incentivo à cultura, esporte? Ah, eu acho que não. Só que eu acho que não chega a todas as pessoas esse incentivo. Acho que não tem tanta propaganda disso. Não chega a tudo. O Chupé, na verdade, em termos regionais aqui da nossa região, é um centro de cultura, atrai, inclusive, várias cidades, pessoas de várias cidades para vir aqui participar dos projetos, mas a população mais carente, às vezes, acaba ficando de fora. E é ela que, infelizmente, está nos maiores índices de criminalidade, de uso de drogas e tudo mais. Então, acho que deveria ter, nas escolas públicas, estaduais, municipais, essas medidas para que consiga chegar no foco do problema, que, infelizmente, é onde tem a maior criminalidade. Então, deter em casa não é a solução para você? Não, porque as coisas erradas podem acontecer na rua, mas eu posso fazer também na casa de um amigo. Então, não precisa ser necessariamente na rua para isso acontecer. Eu posso fazer em casa, perto dos meus pais, exatamente. Não precisa ser de noite, quando tem coisa errada acontecer. Tem muita coisa que, de dia, acontece. É bom sempre lembrar que medidas parecidas foram tomadas em várias cidades, principalmente no estado de São Paulo, e que foi derrubada. Não conseguiu sustentar, porque a população viu que não era a maneira mais correta. Então, é muito difícil manter isso. Vamos lá. Vamos lá.